O Alerson e todos que acompanham o Jornal Rede Livre Já nessas primeiras horas de sexta-feira, dia que antecede o feriado nacional de 2 de novembro, dia de finados É intensa a movimentação de pessoas aqui no cemitério municipal de Pontes e Lacerda Milhares de pessoas são aguardadas neste sábado para prestarem homenagens aos seus entes queridos aqui sepultados As pessoas estão agora finalizando os trabalhos de limpeza, limpando túmulos, organizando, limpando as áreas em torno dos túmulos Para que tudo esteja pronto para a visitação no dia 2 Nós vamos mostrar também como estão os preparativos do lado de fora do cemitério municipal Aqui em frente ao cemitério municipal também há uma intensa movimentação Os preparativos, as pessoas que vêm aqui para comercializar flores, velas, já estão com suas bancas montadas Algumas ainda se preparando, trazendo seus produtos, já deixando aqui Porque muita gente já aproveita para comprar flores e organizar nos túmulos nesta sexta-feira A movimentação, repito, é intensa, muitos veículos parados por aqui, muita gente Que aqui em frente ao cemitério também está sendo montado o palco Onde será celebrada às 8 horas da manhã deste sábado, dia 2, feriado nacional A missa em homenagem aos mortos, com a participação de muitos fiéis Em seguida também haverá culto evangélico Toda a programação você terá neste sábado Toda a programação alusiva ao dia de finados Também ali à frente a gente mostra pessoas já comprando flores, já preparando Os comerciantes aproveitam, é claro, a data Os comerciantes do ramo de flores, velas Para faturarem um pouquinho mais